Anjos Gosto de falar de anjos Só de pensar sorrio E uma imensa paz me envolve Hoje sei que anjos são mensageiros Abençoados de Deus Porém, me encanta vê-los como os via em criança Doces, meigos e com um belo par de asas Que me fascinavam e ainda fascinam Nesses momentos gostaria de não ter crescido Mas felizmente os guardo vivos em minha memória E sempre que posso os visito E juntos cantamos o estribilho de uma linda cantiga Luiz Machado Assim seja